Música Sob a presidência do conselheiro Nilo Rezende, com as presenças dos conselheiros Valcenor Brás e Fabrício Mota, do conselheiro substituto Flávio Luna e do procurador de contas Regis Gonçalves Leite, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 126 processos da pauta número 120. A sessão aconteceu na tarde de quarta-feira, 9 de setembro. Foram aprovados balancetes, concessões de pensões e admissões de servidores de cidades como Águas Lindas, Araçul, Bom Jardim de Goiás, Campos Belos, entre outras. A sessão foi transmitida pelo canal do YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. Fique ligado também nas nossas redes sociais para mais informações do Tribunal. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM... TCM... TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade!